De Maria César, Amigos e Irmãos, o Costado Instrumental é de Gabriel Selvage. Na passagem pela vida, nós temos que dar valor à conquista de amigos e também de um grande amor. A amizade é um sentimento muito lindo de nutrir, é também um grande amor, mas não dá para confundir. Ser amigo de verdade, precisa dedicação, mas não dá para exigir, tem que vir do coração. Há quem diga com certeza que amigos são irmãos, que Deus deixou para os anjos a tarefa de escolher em qual lar aqui da terra eles iriam nascer. Mas os anjos são crianças, isso não dá para negar, e na hora do trabalho começaram a brincar. Mandaram alguns bebês para os lares separados, e com essa brincadeira, muitos irmãos verdadeiros ficaram em lugar trocado. Então Deus, para não causar confusão e até perigo, determinou de imediato que todos os separados fossem os melhores amigos. Assim, quando encontramos alguém em nosso caminho, que as almas se abraçam, causando muito carinho, são os irmãos separados pelos anjos lá do céu, que fizeram a picardia enquanto nosso Senhor só um pouquinho dormia. E assim, eu encontrei, enfim, a definição de por que temos amigos que nos tratam como irmão.